Foram três dias de alegria, harmonia e música para todos os gostos e idades. Roberto Carlos abriu os festejos da virada do ano em Fortaleza, ainda na sexta-feira passada, para delírio dos fãs que lotaram o aterro da Praia de Iracema. O sábado também contou com mais nove atrações nacionais, de Marisa Monte, a Péricles, que botou todo mundo para dançar. O rei Luaché Bel Marques, que incendiou o público com seus sucessos, explicou como é cantar em Fortaleza na virada do ano. O Ceará sempre me recebeu muito bem. É um lugar onde eu me sinto muito bem, me sinto à vontade, porque Fortaleza sempre foi um palco muitíssimo importante, o Ceará de uma forma geral, mas assim, encerrar hoje aqui, para mim, vai ser espetacular. Estou muitíssimo feliz. 2024, para mim, com certeza, vai ser um ano bacana, porque é um ano que eu completo 10 anos de carreira solo, e o meu projeto para 2024 é Bel 10, com a comemoração de 10 anos de carreira solo. Tem muita coisa que vai acontecer, inclusive, incluindo o Ceará nessa jornada toda. Vai ser muito legal. A estimativa da Prefeitura de Fortaleza é que mais de um milhão de pessoas passaram aqui pelo aterro da Praia de Iracema, nas três noites de show do Réveillon 2024. O investimento que garantiu um incremento econômico no turismo da capital. Fortaleza hoje está brilhando para o mundo todo. Está sendo notícia no mundo todo. E eu não tenho dúvidas de que isso vai se traduzir em impacto financeiro para toda a cadeia produtiva que está aqui. E na passagem do ano, um show de luzes diferenciado. Ao longo do litoral de Fortaleza, não faltaram os tradicionais fogos de artifício. Que 2024 comecem com muita energia e prosperidade é o desejo de todos. Espero que seja bem melhor do que 2023 e que a gente consiga realizar muitas, muitas, muitas coisas maravilhosas. Eu espero muita paz, prosperidade, que seja o ano melhor, né? Muita luz, muita riqueza para todo mundo, porque a gente passou por um momento muito difícil esse ano. Muitas realizações, muitos sonhos, né? Que o melhor está por vir, que pode vir em 2024. Muitas realizações, muitos sonhos, né? 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 Muitas realizações, né? Muitas realizações, né?